Oi gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é um sorvete caseiro de óleo delicioso. Nesse vídeo vou te mostrar passo a passo como fazer esse sorvete de uma maneira bem fácil e com um super rendimento. Fazendo desse sorvete um fácil venda perfeito. E pra você não perder nenhum detalhe dessa receitinha de hoje, fica comigo até o final. E bora lá pra nossa receita de hoje. E pra começar a minha receita, eu vou colocar uma caixinha de leite condensado no liquidificador. Vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. Um litro de leite integral. Vou colocar duas colheres de sopa de liga neutra. A liga neutra é esse pozinho bem fininho que vai evitar cristais de gelo no seu sorvete. E você vai encontrar ela em potinhos de 100 gramas ou em embalagens de 1 kg. Também vou acrescentar uma xícara de chá de açúcar, açúcar refinado que eu estou usando. E três colheres de sopa de própria sorvete sabor nata. E se você não conseguir encontrar o pozinho de sorvete sabor nata, pode usar a essência de baunilha. Também fica muito bom. Agora eu vou tampar e vou bater por três minutos. E olha como a nossa base já fica super cremosa. Agora eu vou dividir essa base em duas partes iguais. E para o seu sorvete render igual o meu, é essencial que você divida a base em duas partes iguais. E depois de congelada, bater uma de cada vez na batedeira. Porque o sorvete precisa de espaço para crescer. E quando você adiciona a mulsificante, ele vai ganhar volume. E assim ele vai render muito mais. Agora eu vou levar minha base ao congelador por quatro horas. Minha base já está congelada. Agora eu vou bater ela na batedeira. Lembrando que eu dividi minha base em duas partes. E vou bater uma parte de cada vez na batedeira. Vou acrescentar uma colher de café de mulsificante. Uma colher bem cheia. Agora eu vou bater por dez minutos. Minha base já está batida. E olha como ela fica, gente. Fica muito cremosa. Agora eu vou reservar ela um pouquinho. Enquanto eu corto os biscoitos. Eu vou usar dois pacotinhos de biscoito óleo. De 90 gramas cada. Um para cada base. E vou cortar com a faquinha mesmo. É bem facinho. É só quebrar. Já piquei todo o meu biscoito. E agora eu vou colocar no meu sorvete. Vou colocar metade em cada base. Essa outra parte fica para a outra base. Agora é só misturar tudo. E olha que lindo que fica. Agora eu vou começar a encher os meus potinhos. E o potinho que eu vou usar é esse de 100ml. Eu vou encher o potinho até essa primeira marcação. Até aqui vai dar 100ml certinho. E esse potinho faz joguinho com essa tampa. Só que ele vem de separado. Então você vai ter que comprar o potinho e a tampinha. Mas de qualquer forma vai ser o potinho mais barato que você vai encontrar. Ele vem assim. Embalagem com os potinhos. E uma outra embalagem com as tampinhas. E com a ajuda de uma concha eu vou encher o meu potinho. Agora eu vou tampar os meus potinhos. Já enchi e tampei todos os meus sorvetes. E agora eu vou levar para congelar. E já volto para te mostrar como ficou. E te passar o rendimento e o custo desse sorvete. Meu sorvete já está pronto. E agora eu vou abrir um e te mostrar como ficou. E olha a qualidade desse sorvete. Gente, ele fica super cremoso. E com certeza vai ser mais um sucesso de vendas. Agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei para fazer toda essa receita R$ 22,00. Renderam 50 unidades. Então R$ 22,00 dividido por 50 unidades. Cada um gente vai sair a R$ 0,44. Sugestão de venda R$ 1,50. E se você gostou da nossa receita de hoje. Já deixe o seu joinha. Porque isso ajuda muito o nosso canal. E para você não perder nenhuma receitinha maravilhosa como essa. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. Eu vou deixar um vídeo aqui na tela com receitas. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, eu fico por aqui. E te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau.